E foi uma mistura assim de racional com gut feeling mesmo, de falar, não, eu preciso seguir minha própria trajetória, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa quebrar a cara sozinho. Meu pai é uma pessoa que eu vi crescendo, ele foi dono de madeireira, depois de uma construtora, fez mais de 100 prédios em São Paulo na construtora dele, serviu de inspiração pra mim, eu vi ele negociando, ele fazendo negócios, então vivi nesse ambiente, sabe, assistindo ele fazendo, sem uma participação ativa mesmo, assistindo como aquela pessoa, sabe, que tá vendo televisão na sala e vendo acontecer a dinâmica ao seu redor. Eu falo o seguinte, você tem uma luz grande, meu pai tinha uma luz, tem uma luz forte, né, e aí você pega a luz forte e a sua luzinha, você tem 21 anos, tava me formando com 21 anos, aquela luzinha, eu falo, minha luzinha vai virar sombra, então eu tenho que ir pra algum canto onde a minha luzinha possa iluminar, né, os arredores, então eu vi um mercado claro, falei, poxa, hoje tem o Correio, que tem o Sedex, que fazia as entregas de correspondência, tem uma parte que é monopólio, uma parte que não é monopólio, que é impresso.